Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo de Mari. Você está no Mari Viaja hoje falando sobre hotel de trânsito. Primeiramente vou mostrar para vocês um pouquinho como é um hotel de trânsito. Tive a oportunidade de me hospedar em um recentemente e aí dei uma filmada lá em tudo que eu consegui, que eu pude filmar. E aí vou mostrar para vocês um pouquinho como é o quarto, os ambientes e depois falar para vocês um pouquinho como é realmente um hotel de trânsito, qual que foi a minha experiência, se foi bom ou não foi bom, vale a pena ou não, para que serve um hotel de trânsito e vantagens e desvantagens de você se hospedar em um. Então bora lá comigo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e obviamente compartilhar o vídeo depois que você assistir. Vamos lá! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Mundo de Mari, ao Mari Viaja. Hoje especialmente estou fazendo um vídeo sobre um hotel de trânsito aqui no aeroporto de Zurique. Estou voando amanhã, quer dizer, quando esse vídeo for para o ar eu já vou estar no Brasil. Mas eu resolvi filmar rapidinho, fazer um vídeo assim curtinho para falar como que é um hotel de trânsito dentro de um aeroporto, o que é o hotel de trânsito e tudo mais. Eu vou explicar melhor para vocês no final do vídeo. Vou mostrar um pouquinho assim das áreas que eu consegui filmar, porque agora já tá, né, já são quase 10 da noite aqui e enfim, eu tenho autorização para filmar o hotel, algumas partes, né, onde tem a parte de descanso que não é quarto, é só algumas camas. Não tem como eu entrar porque tem gente lá. Mas o que eu consegui dar uma filmadinha, eu vou mostrar para vocês algumas coisas e no final do vídeo falar um pouquinho a respeito, compensa ou não compensa, porque afinal de contas eu primeiro tenho que passar a noite aqui para poder dar o meu veredito final para vocês. Então vamos lá. Bom, gente, esse aqui é o quarto. Vou mostrar para vocês uma piazinha. Como aqui na Suíça se pode tomar água da torneira, então tranquilo. Ele tem um copinho. Eles têm chazinhas disponíveis. Acho que isso aqui é café, um café instantâneo, e aí uma pequena TVzinha. Aqui é informação, check-in, check-out, coisas importantes, onde pode fumar, onde não. Aqui tem o cabidezinho e aí a cama. A gente não teve muita sorte, não pegamos o quarto que dá para o pátio dos aviões, mas eu vou lá fora rapidinho e filmar para vocês o pátio dos aviões. Bom, aqui, como está mostrando, o banheiro. Aí tem outros quartos, câmera de segurança, diferentes quartos. Aqui é o banheiro feminino. Vamos ver como que é o banheiro para fazer um bebezinho e tomar banho. E a gente tem... Aqui é a cabine de banho. Agora eu quero ver como que eu vou tomar banho sem toalha, apesar que eu acho que a toalha estava em cima da mesa, né? Ah, lá em cima da cama, louca. Tá? Você vê? Você tem um espaço suficiente para tomar um banho rápido, né? Aí aqui tem as pias, espelho, que é importante para nós moças. E, né, fazendo um pipizinho. Eu odeio o vaso assim que não tem tampa, eu acho muito higiênico. Mas, enfim, né? Aqui na Suíça tem muitos lugares assim. Beleza? Beleza. E aí, aqui, verdade, ó. Aí aqui você coloca depois sua toalha. Porque, né, tem que se arrumar dentro. E a gente vai lá para frente agora. Tudo aqui é quarto, tá, gente? Então, eu vou mostrar a entrada do hotel. Bom, gente, aqui dá para ver o pátio dos voos, né? Aqui dá para ver os aviões. Esse lado é o lado, acho que fica a Suíça. Aqui já é o hotel, ó. Não dá para ver muito escuro, mas tem alguns quartos que é virado para o lado do pátio, né? Dá para ver os aviões até decolando. Ali é a parte de segurança. Então, tem que vir de lá. E aí você vem de lá. Tem que passar pelo controle e tudo mais, né? Da polícia federal daqui. E aí você pode entrar no hotel. Porque é só quem vai embarcar que pode se hospedar aqui no hotel. Aí aqui a gente tem uma salinha de espera. Que aqui é tipo um lounge do aeroporto. Aí tem essa salinha de espera. Estão vendo aqui. Ali é a parte de internet. Para quem quiser usar os computadores e tal. Se tiver sem laptop ou, sei lá, sem internet no celular. Você pode vir aqui utilizar os computadores. Como vocês podem ver, não são computadores tão, tão modernos. E tão, assim, tipo, como computadores que a gente utiliza em casa. Mas tem até uma impressoriazinha aqui, maneira. E aí você tem internet. Aqui dá para você ver também. Free. Usar o Wi-Fi do aeroporto. Aqui dá para usar telefone também. Vocês acham que quase ninguém usa, né? Porque todo mundo tem celular hoje em dia. Aí aqui nos lugarzinhos tem como você carregar seu celular. Sua laptop. Diferentes entradas de tomada. E aqui é a entrada do hotel. Do lado do hotel. Aqui com isso tem o Swiss Lounge. Que é o lounge da Swiss. E aqui tem o mais banheiros. E aí aqui, tipo, tem as maquininhas para você comprar café. Refrigerantes, os negocinhos, babá. Tipo, lavar, você tem um café bom. Recomendo. Não tem água, Coca-Cola. Esse ST é maneiro de... Que tem cannabis nele. É maneiro. Eu recomendo também aquelas. Eu não vou maconha, tá, gente? É só porque esse chá gelado com cannabis é muito bom. Relaxa mesmo. Aí aqui é o lado da recepção. E aí a gente tem outra sala aqui. Que é uma sala de descanso. Aqui é tipo um lugar para você rezar. Não é uma igreja, mas... Um lugar para você rezar. Eu só vou filmar a porta, tá? Porque eu não sei se tem gente dentro. Vou ver se tem gente dentro. Se não tiver, viu? Bom, não tem gente dentro. Então aqui é um lugar, por exemplo, dependendo da religião. Pode ser um padre, pode ser um pastor. Pode ser um... Ai, como isso que é o nome? Pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um rabino, pode ser um... Eu não sei como fala na região muçulmana, enfim. E aí é um lugar que o pessoal pode vir também sozinho. Para dar uma... Risada e tal. E a gente sai dessa linha. Para quem, sei lá, né? Tem pessoas que precisam orar de olho em olho. Então, tem essa salinha disponível. E aí... Para lá já é o Sui's Lounge, tá? Então eu não vou filmar, até porque eu não tenho entrada... Não dá para eu entrar no Lounge da Sui's, porque eu vou viajar com a Air France. Mas enfim, indo para lá é o pessoal que comprou o business ou comprou a primeira classe. A primeira classe ainda tem um outro lounge que se chama Senator. Senator, que é ainda mais chique, mais cheio de coisa. Enfim, aí eu vou mostrar um pouquinho rapidinho para vocês a recepção. E aí... Os quartos. Quer dizer, o quarto. Aqui ainda tem... A tela para ver. As partidas e tal. E chegadas dos voos. E aí a gente vem aqui. Entrou do hotel. Pequena recepçãozinha, enfeitadinha para o Natal. Aqui tem alguns livros. Pode ler. Você pode ler, mas aí você devolve, obviamente. E alguns... Como se fala? Magazines da Sui's. E é isso, gente. Agora eu vou voltar para o quarto. Aqui é a área rural. Esse lugar aqui é só para quem quer passar algumas horinhas. Eu não vou entrar porque tem gente. Mas, tipo, tem umas camas e vou colocar uma foto. E aí a gente tem aqui a área da recepção. E o corredor, que é onde eu vim. E é isso. Bom, gente. Estou deixando agora o hotel. Indo lá para o meu voo. Tenho que correr, porque já já o voo sai. Mas eu conto para vocês nessa próxima parte como é a experiência. Vale a pena, não vale a pena. E para que serve um hotel de trânsito. Até já já. Bom, galera. Como vocês viram, né? Eu estava com uma blusa de, tipo, Natal, né? Porque foi um pouquinho antes do Natal, quando eu fui para o Brasil de férias. A gente tinha um voo muito cedo, né? Mais ou menos às seis e pouquinho da manhã. E para a gente poder ir para o aeroporto, tipo, muito cedo. Para fazer o check-in, para poder embarcar. Acabou que a gente decidiu que seria interessante passar a noite no hotel lá dentro do aeroporto. Falando, assim, da minha experiência, assim, do que eu pude perceber e tal, né? Mostrei para vocês um pouco, falei um pouco e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, é que um hotel de trânsito é bem parecido com um hostel, né? Na verdade, nenhum dos quartos lá tinha um banheiro dentro do quarto. Então, a gente tinha aquela pia que já ajuda bastante. Mas, obviamente, que para tomar banho, para você usar o vaso sanitário e tal, você tinha que sair do quarto. Isso foi um dos pontos que, assim, para mim, que sempre preciso levantar à noite para fazer xixi. Foi um pouquinho chatinho de, tipo, ter que levantar. Por exemplo, eu durmo de camiseta e shortinho, ou de pijama, ou enfim. E acabou que, tipo assim, como eu não levei muita coisa, né? A gente acabou... Porque acabou que a minha mala de mão, que eu achei que ia estar com mala de mão, eu acabei uma das malas mandando, né? Despachando. E aí, eu não tinha pijama para dormir. Então, acabou que eu, tipo, dormi com a camiseta que eu estava e, tipo, de calcinha. E aí, para você ir no banheiro de madrugada, é uma encheção de saco. Porque você tem que colocar a calça de novo para você ir no banheiro. Porque você não sabe se vai encontrar alguém, né? No banheiro. Depois, voltar para o quarto e tirar de novo. Então, isso foi uma das desvantagens que eu achei. Não só do hotel de trânsito, né? No caso de um hostel. É que, geralmente, os hostels, eles têm os banheiros, né? No final do corredor. Mas, ainda assim, dependendo do lugar que você esteja no hostel. Tipo, você ter que atravessar o corredor inteiro para ir no banheiro é meio chato. E lá, o nosso quarto, ele era do lado oposto da onde era a entrada para os banheiros. Então, eu acho que seria interessante se tivesse, mesmo os banheiros sendo fora do quarto, se os banheiros estivessem, tipo, para os dois lados e se tivesse entrada. Porque seria muito mais fácil, muito mais rápido. De você poder utilizar o banheiro numa boa e não ter que, né? Para quem está do lado oposto, ter que cruzar ali o pequeno hallzinho para ir ao banheiro. Então, foi uma das coisas que me incomodou um pouquinho. Porque eu sou uma pessoa que sempre acorda de noite e precisa sempre ir no banheiro. O meu namorado, por exemplo, para ele foi maravilhoso. Porque ele chegou, ele estava super cansado. Deitou, dormiu a noite inteira. Só levantou na hora de a gente ter que sair. Então, para ele, não teve problema algum o banheiro ser fora do quarto. Mas, para quem, como eu, precisa sempre ir no banheiro, é um pouquinho incômodo isso. Isso no hotel de Zurique, tá, gente? Que existem outros hotéis de trânsito por aí pelo mundo e que podem ser diferentes. Esse hotel, ele tem os banheiros do lado de fora. E outra coisa aqui, que foi, assim, não que incomodou, mas que poderia ser, né? Que eles ainda podem melhorar. São tomadas do lado da cama. A gente não tem tomada do lado da cama. Então, para você carregar o celular, você tem que deixar o seu celular longe de você. Ou seja, você tem que colocar naquela parte onde tem a pia, a mesinha ali com o café que eu mostrei. Ali que ficam as tomadas. Então, ainda, tipo, a gente falta um pouquinho de ter a tomada perto da cama, para poder ainda dar uma checada no celular e tudo mais. E, assim, por um lado é bom, porque acaba que você não fica ali mexendo no celular e dorme logo. Mas, por outro lado, também seria bom, né? Ter, até porque quem precisar, tipo, mexer com o laptop, fazer alguma coisa ainda antes no quarto, enfim. Mas é isso. Fora essa questão, assim, eu acho que por algumas horas vale bastante a pena. Para a gente valeu bastante a pena ter se hospedado lá, porque a gente não precisou acordar de madrugada, tipo, para poder ir para o aeroporto. Eu já tinha viajado, assim, acho que umas duas vezes ou três, de fazer conexão. Então, acabou que eu tinha que ir muito cedo para o aeroporto. E você sai de madrugada, praticamente, você não dorme, para você conseguir sair no horário. Então, isso facilitou bastante. Facilita você também fazer o seu check-in uma noite antes, porque no hotel de trânsito você só consegue ter acesso com a mala de mão. Você não pode levar a mala despachada. Então, isso ajuda bastante, porque, tipo, você já faz o check-in uma noite antes. Quando você vai no outro dia para o controle, né, que eles fazem o controle da bagagem e do passaporte, já é, tipo, você vai só com aquilo que você precisa, a mala de mão de bolas. Uma curiosidade, então, falando um pouco sobre o que é um hotel de trânsito, a gente tem alguns hotéis que ficam dentro do aeroporto, dentro daquela área do aeroporto. Mas o hotel de trânsito, ele é realmente dentro do prédio. Ele não está na área do aeroporto, como os muitos hotéis que são muito próximos, 5, 10 minutos do aeroporto. Esse hotel, ele é dentro mesmo do prédio. E, geralmente, você só vai ter acesso se você tiver um cartão de embarque. No caso de Zurique, você realmente só tem acesso se você tiver um cartão de embarque e realmente com a mala de mão. O que acontece? Você precisa ou ter uma conexão, ou voar muito cedo, como foi o nosso caso, que a gente já saiu muito, muito cedo. Então, a gente pode se hospedar lá. Não é um hotel onde qualquer pessoa vai poder se hospedar. Então, um hotel de trânsito, gente, não dá para você pensar, ah, legal, vou experimentar um hotel de trânsito e ficar no hotel de trânsito. Não. Você só tem acesso se você realmente tiver uma viagem. Se você for fazer uma conexão entre dois voos, ou se você tiver um voo muito cedo. Ou um voo muito tarde. Porque existem aeroportos que ficam abertos às 24 horas. No caso de Zurique, o aeroporto fecha, acho que, às 11 horas. E aí, a gente tem um tempo limite para você entrar, né, para você entrar no hotel, porque você passa por uma parte ali de segurança, que eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês no vídeo. E, por isso, você precisa, acho que até 10h30, no máximo, você tem que entrar, senão depois você não tem acesso. E depois você só vai poder sair, de novo, acho que a partir das 5h, 5h30 da manhã. Então, o hotel, porque o aeroporto de Zurique, ele tem um horário de abertura e fechamento, e não é 24 horas aberto. Existem aeroportos que ficam abertos até a meia-noite, até 1h da manhã, e tem aeroportos que são 24 horas. E aí, é diferente, aí cada hotel vai ter a sua regra. No caso desse de Zurique, é essa. Como eu mostrei no vídeo, né, gente, tem aquela parte ali do day room, que é, na verdade, para pessoas que só vão passar algumas horas. No meu caso, a gente não ia, se você for pensar, não são tantas horas, né, tipo, a gente entrou, a gente foi dormir, era mais ou menos 11h30, meia-noite. Então, dali para 5h30, 5h da manhã que a gente levantou, não são tantas horas. Mas, como era noite, aí tem um horário para você entrar ali dentro, então acabou que não tinha como a gente pegar esse day room, né, para a gente, foi mais fácil mesmo pegar um quarto, mais confortável, com as nossas coisas, porque o day room você precisa realmente fazer silêncio. Dentro do day room é uma sala com várias cabines, e aí elas têm pequenas, é como se fosse uma cama, mas bem pequenininha, para você dar uma descansada, uma esticada no corpo, né, para a pessoa que, de repente, está viajando durante o dia, e, sei lá, tem uma conexão de 6 horas, tem que esperar 5, 6 horas, vale bastante a pena, não precisa pegar um quarto, porque o quarto não tem banheiro, acho que o quarto valeria mais a pena para uma pessoa que vai passar 5, 6 horas, se tivesse banheiro. Então, é mais fácil para quem vai passar poucas horas dentro do aeroporto, você pegar aí, né, um day room, ali, uma cabine, para você esticar um pouco as pernas, deitar um pouco, aí você pode tomar um banho, no caso de quem, é, se hospeda, acho que no day room, você tem que pagar a parte para você tomar banho, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, mais, mas, para quem se hospeda no quarto, você pode utilizar o banheiro, né, tomar banho e tudo mais, vem toalha dentro do quarto, tipo como um hotel normal, é, e que mais? Enfim, eu acho que, para quem, é, está ali dentro do aeroporto, o hotel de trânsito, ele facilita bastante se você não tem, é, uma conexão, sei lá, de mais de 6, 7 horas, porque, dependendo do lugar, os aeroportos, geralmente, são muito afastados da cidade, em Zurique, do aeroporto para a cidade, você leva ali, 5 minutos, então, às vezes, até mesmo que você for fazer uma conexão de 6, 7 horas, dá para você dar um pulinho na cidade e voltar, porque é muito próximo, mas, tipo, Paris, Madrid, São Paulo, como os aeroportos são muito longe da cidade, não vale a pena você sair numa conexão de 6 horas, então, o hotel de trânsito faz total sentido, né, existem uns lounges dessas companhias aéreas, mas não se compara, porque nem todos os lounges, acredito que só o da primeira classe, que realmente tem como você deitar e relaxar mesmo, então, eu acho que, assim, o hotel de trânsito, ele vale bastante a pena, né, nasceu com essa ideia mesmo de você poder relaxar, tomar um banho, para quem está viajando de econômica, porque se você viaja de classe executiva ou primeira classe, você vai ter um atendimento mais exclusivo, você vai ter um lounge que vai ter, de repente, banheiro com chuveiro, então, já facilita bastante, né, o fato de você poder, sei lá, entre conexões e voos muito longos, você poder ir lá, tomar um banho, se refrescar, comer alguma coisa, tomar alguma coisa, mas, para quem viaja de econômica, é completamente diferente. em termos de preço, gente, o hotel de trânsito, pelo menos o de Zurique, ele cobra por noite, por quarto, e não por pessoa, então, se você se hospeda ali, no nosso caso, a gente pagou por um quarto, né, um... e no caso desse hotel de trânsito, a gente paga pelo quarto. As cabines no Day Room, elas são bem mais baratas, mas varia de acordo com o tanto de horas que você vai utilizar a cabine. Então, é uma outra tabela. Aqui na descrição do vídeo, lá no site, eu estou deixando para vocês o link, com todas as informações, né, sobre o hotel de trânsito de Zurique, se você for precisar, né, e é isso, gente. Assim, eu acho que, no geral, acho que eu falei tudo o que precisava ser falado sobre um hotel de trânsito. Valeu a pena bastante para a gente, a gente, se precisar, vamos utilizar novamente, porque, assim, foi uma mão na roda, e agora já sei como que é, então posso ir um pouquinho mais preparada, eu acho que vale bastante a pena. Se você está entre conexões, se você vai ficar poucas horas, sei lá, acho que até três horas, você não precisa estar num hotel de trânsito, um lounge basta, ou até mesmo no aeroporto, três horas e ainda está tranquilo, porque entra uma conexão em outra, que você vai ter que passar pelo segurança, que você vai ter que ir até outro portão, às vezes, três horas não é nada. Mas, já lide a partir de quatro horas para cima, eu acho que vale a pena se hospedar num hotel, e, enfim, entre quatro horas e sete horas, vale a pena você estar num hotel de trânsito, eu espero que vocês tenham gostado, e é isso, né, bem-vindos aí de volta ao canal, Mundo de Mário, como sempre, tentando fazer os vídeos com mais frequência, mas está correria demais para mim no momento, mas a gente vai ter outros vídeos aí bem legais, então se inscrevam aqui no canal, e postagens lá no blog, com várias dicas para vocês, beleza? E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!